O layout da corrida deve ser preciso, a curva deve ser precisa, para o seu comprimento, peso e corpo e tudo. O jeito como você pisa no chão deve ser perfeito, sua decolagem deve ser feita no grau certo ao subir. Para mim, eu salto um metro e meio da barra e depois passo por cima do ponto exato e mais elevado do salto. Para mim, é um evento realmente técnico e depois, ao cair, não bater com os pés na barra. Você tem que saber aonde a barra está. Mesmo quando está de costas para ela, eu estou chegando no meu auge e quero atingir o melhor. Aperfeiçoar essa arte é o objetivo de Freytag. Ele tem em vista quebrar os recordes mundiais antes de levar o esporte a um outro nível. Acho que as minhas chances são muito boas. Há muita gente acreditando em mim, então eu não sou o único que acha que eu consigo fazer isso. Meu treinador acha que eu tenho as melhores chances, entre todos na África do Sul, de quebrar os recordes. Então, acho que com a equipe certa, eu posso realmente agitar o salto em altura. No mundo do atletismo, o saltador sul-africano já está sendo considerado uma espécie de showman. Mas ser o centro da atenção não parece ter feito nenhum mal para ele. Eu gosto de pressão. Eu gosto de entrar numa competição sabendo que eu preciso desempenhar bem. Porque é uma coisa que eu quero. Quero o público atrás de mim, quero as pessoas esperando que eu vença, que apostem dinheiro nisso. E assim eu entro lá e quero vencer. Não vou lá para ficar em segundo. Quem estiver procurando fazer uma aposta para a Olimpíada de 2004 em Atenas poderia fazer pior que apostar dinheiro no Freitag. Ele tem apenas 20 anos, quando dizem que 25 é a idade considerada ótima para os atletas de salto em altura. Eu definitivamente quero chegar a 2 metros e meio. Isso é o que eu quero. Estou ansioso para fazer isso, o que vai significar que terei de quebrar alguns recordes mundiais para chegar lá. Mas o meu treinador e eu não estamos com medo. E aí E aí